Apesar da onda de calor ter cessado e das poucas chuvas registradas na região, as temperaturas seguem elevadas. Consequentemente, o consumo de alguns eletrodomésticos, como geladeira, ar-condicionado ou ventilador, tende a aumentar. Está muito quente, né? Ventilador está a noite inteira, porque não dá para ficar sem o ventilador ligado. No chuveiro, a gente está usando mais ele desligado, o elétrico, na água correndo, mais gelada, mas é muitos banhos por dia para aguentar esse calorão. A geladeira em si, quando está frio, obviamente, a gente, por questões fisiológicas, a gente acaba abrindo menos a geladeira, né? E isso faz com que ela trabalhe menos, vamos dizer assim. Já no período mais quente, como nós estamos vivendo agora, nós queremos beber uma água gelada todas as vezes, queremos um suco, queremos algum alimento gelado. Enfim, então a quantidade de vezes que a gente abre a porta da geladeira, ela aumenta muito. Isso, tecnicamente falando, faz com que o ar frio que está ali dentro saia da geladeira. O que acontece? Lá dentro tem um sensor onde a geladeira fica regulando a temperatura interna. Então, a gente tem que lembrar que quando o ar frio sai lá de dentro, ela tem que repor esse ar frio, né? E isso faz com que o motor trabalhe e isso faz com que o consumo da geladeira no período quente também se torne mais elevado. O ar-condicionado também, né? A gente coloca ali, fecha o quarto, a janela, para ficar fresquinho, para dormir, descansar ou trabalhar. E o ar-condicionado também tem um sensor que faz com que a temperatura permaneça naquela que a gente programou. Então, quando a gente fica abrindo a porta do quarto ou a janela por muitas vezes, o ar frio que está ali dentro, mesmo no sentido da geladeira, ele sai. Então, o ar-condicionado vai tentar repor isso de alguma maneira. A previsão do ONS é que setembro feche com o consumo de energia com alta de 5,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. Se confirmado, será o maior valor já registrado para o mês, de acordo com os dados históricos do operador. Lorena é dona de casa e trabalha fora. Sabe bem da necessidade de se economizar no consumo de água e energia para não pesar no bolso no fim do mês. Quem sabe que eu sou muito enjoada em relação a isso. Eu até brinco que eu não sou sócia da CEMIG. Então, para economizar energia, eu costumo não deixar nenhuma luz ligada. Não deixo ficar abrindo a geladeira o tempo todo. Não deixo nada sem necessidade na tomada. Usou o micro-ondas, liga, desligou, acabou. Então, é muito importante. Até mesmo questão de economia, né? No final do mês, o bolso sente. E essas dicas são bem válidas, viu? Fazer um uso consciente dos itens de casa é a melhor maneira para não assustar quando a conta chegar. A gente tem que tomar muito cuidado com todos esses rudos. Uma vez que a conta de luz está aí, não está barata. E o meio ambiente, como eu disse, sempre agradece por isso. E sempre fazer uso e educar as pessoas para o uso consciente disso.